Muito bem, a deputada estadual delegada Adriana Corse e sua família foram ameaçadas nessa semana. Isso mesmo, em uma mensagem, chegou a perguntar, em uma das mensagens, a pessoa chegou a perguntar se ela já havia comprado caixão para suas filhas. Os parlamentares então se manifestaram e prestaram apoio à deputada e claro, pedem providências. Confira na reportagem. O parlamento é a mais clara representação do pensamento, do pensamento livre. É nos parlamentos que as mais diversas matizes ideológicas e políticas fazem o debate sobre aquilo que pretendem, sobre aquilo que querem, mas de forma livre. De dois dias para cá, a Assembleia Legislativa de Goiás está experimentando uma situação nunca antes vista, com um parlamentar da casa sendo ameaçado de morte, também seus familiares, por alguém que não concorda com as ideias dela. É o que ocorreu com a deputada do PT, delegada Adriana Corse. Ela recebeu uma ameaça via internet de morte contra ela e contra as duas filhas. Nós conversamos com a própria delegada, ela nos enviou um vídeo sobre como recebeu esta ameaça e que providências está tomando. Logo após as eleições, eu fui surpreendida ao receber nas minhas redes sociais pessoais, uma mensagem de ameaça. A ameaça de morte, não só a mim, mas em um ato de excrema, covardia, ameaças também a minhas filhas, que tiveram seus nomes, consta da ameaça, perguntando se eu já havia comprado caixões para elas. E na ameaça fica muito claro que o motivo é justamente porque eu sou uma policial de esquerda e sou tida como comunista e por isso mereço morrer. Não vou me intimidar, vou continuar a luta, a luta pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito, pelos direitos das pessoas, contra toda forma de discriminação, preconceito, contra a política do ódio, a política da fake news e principalmente por um país democrata. Vários parlamentares se manifestaram sobre a ameaça que a delegada Adriana Corce, deputada estadual, vem sofrendo. Nós entendemos uma ameaça não apenas à deputada Adriana Corce, mas também ao poder. Temos que agir com viemência. Já estamos cobrando do secretário de Segurança Pública para que possa agir o mais rápido possível para descobrir esses criminosos. É inadmissível ameaçar qualquer cidadão, ainda mais a Adriana Corce, delegada de polícia e está representando a sociedade dentro do parlamento. São pessoas que eu tenho certeza que não aceitam a democracia, não aceitam a opinião das pessoas. Eu também acho que é fake produzido. A Adriana, muito acima disso, é uma pessoa muito tranquila, muito coerente, em cima das atuações dela, nunca foi radical em nada, fez uma campanha belíssima, tem a história do partido dela que a gente tem que saber respeitar. Eu não tenho dúvida que agora tem que tomar providência para isso não poder ocorrer. Está falando não só dela, mas da família dela. Então a Assembleia tem que tomar todas as providências possíveis, até mesmo para evitar que possa acontecer com outros parlamentares ou parlamentares. Nós não podemos jamais aceitar que uma parlamentar com o calibre, com a seriedade que a deputada delegada Adriana Corce sempre teve e a amizade que ela tem aqui, como profissional também na área da segurança pública, sofra um tipo de ameaça nesse sentido, principalmente por extremistas políticos. Essa é a realidade. Cada um defende a sua bandeira, o seu lado partidário, as suas propostas, as suas posições políticas, mas isso tem que ficar no campo das discussões, até porque nós vivemos num país democrático. Existem pessoas que militam na esquerda, outras militam na direita, mas esse radicalismo não pode ser aceitado por nós, hora nenhuma. A Assembleia repudia totalmente ações como essa, já está nas mãos da Polícia Civil, tenho certeza que a investigação vai chegar nessas pessoas que fizeram essa ameaça, se eles sofrerão as penalidades que a legislação determina. Lógico que nós estamos dando todo o suporte, todo o aparato de segurança para ela, através da nossa assistência militar e também da Polícia Legislativa. Então, vamos lá.